Vamos falar aí gente de sites de leilão, o que acontece né, tá espalhando a quantidade muito grande de sites de leilão É legal você comprar o carro, né, moto, é através de sites de leilão Só que os bandidos, eles estão copiando os sites verdadeiros, criando sites falsos com as imagens dos sites verdadeiros E aí meu amigo, aplicando golpe de todo tipo, e tá crescendo demais né Nayara Olá Aris, você falou tudo, tá crescendo muito e são sites muito parecidos, idênticos na verdade ao original E isso leva a mais vítimas né, porque a pessoa ali num pequeno descuido acaba caindo no golpe Mas tem alguns cuidados viu, que essa pessoa pode tomar pra não ser vítima de um golpe como esse que a gente vai falar agora Com o delegado aqui, adjunto da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, o doutor Paulo Ludovico Ele vai contar um pouquinho desse caso específico do leilão falso e também orientar aqui a população pra não ser vítima desse tipo de golpe Delegado, primeiro, o site é extremamente idêntico ao original, então isso leva a mais vítimas, não é isso? Boa tarde Nayara, boa tarde Aloares, boa tarde telespectadores Exatamente, o site é um site muito similar, muito parecido com os sites oficiais O que diferencia geralmente é o nome do domínio ali No caso, se tiver o nome de uma página, de uma leiloeira oficial, eles acabam colocando algum org, algum arremate de diferente O cidadão acaba não percebendo, mas uma dica muito importante pra não cair nesse golpe A primeira dica é, sempre pesquise sobre esse domínio Aquele nome que você digita ali na sua barra, qualquer navegador, seja Google, seja outro Se tiver alguma reclamação, já desconfie Então como os criminosos agentes criam essas páginas falsas, o cidadão, no afã de adquirir um veículo Acaba clicando ali na página e é direcionado pra um chat ou até informado do número de telefone Começa a bater um papo ali via aplicativo de mensageria E o criminoso solicita documentação e até dados do indivíduo, dessa vítima A vítima passa e o criminoso fala, olha, você conseguiu arrematar o veículo Vou te encaminhar um documento, uma carta de arrematação Nessa carta de arrematação consta o número de uma chave PIX, geralmente um CNPJ Pra você fazer o pagamento via PIX A vítima acaba fazendo esse pagamento sem se certificar e sem perceber que geralmente nessa chave PIX Que é um CNPJ, vai para uma pessoa física Aí quando viu, vai procurar o veículo, já foi vítima, já caiu no golpe Delegado, os valores, eles diferem muito dos sites originais de leilão? Alguns valores nem tanto, mas chama atenção a frequência que tem ocorrido E também nos chamou atenção, o Ares e telespectadores, que na sexta-feira passada Nós recebemos a informação de que um criminoso estava utilizando ali o domínio Que é o nome ali da página, do Detran Então o Detran Goiás não faz esse tipo de transação, não faz essa comercialização via leilão Salvo pelas leiloeiras credenciadas e não faz via aplicativo de mensageria Existe todo um trâmite burocrático Outra dica muito importante é para o cidadão tentar se certificar em loco Chama um correto, se você mora no interior e a leiloeira é na capital Peça para algum correspondente, para alguém ir lá verificar se de fato existe esse leilão Na verdade a leiloeira, ela deixa aberta essa possibilidade, né? Quando é no local de você visitar o veículo para saber as condições desse veículo também Perfeito, sempre existe essa visitação, abre-se prazo para visitação no caso de leilões públicos E até a leiloeira também faz isso E outra dica muito importante, a gente está aqui justamente conclamando a população para ficar atenta É para não fazer essa transferência de forma imediata Mas caso faça, caso caia num golpe, entre em contato imediatamente com a instituição bancária Tente bloquear esse valor e depois procure a delegacia mais próxima para registrar essa ocorrência Agora delegado, você estava me contando que esse golpe do leilão já existe há algum tempo Só que ele está cada vez mais perfeito, justamente isso, tirando uma cópia quase que idêntica do site original Exatamente, os criminosos vão ali aprimorando o artifício e o ardil, né? Não só a lábia, que a gente chama de ardil, mas o artifício, que é toda essa engenharia social e criação de páginas falsas E principalmente, utilizando isso ali das facilidades do dia a dia, né? Que é o Pix, etc e tal O que é muito importante, cidadão, desconfie Desconfie de tudo, não só do valor, mas se algo fugir do normal A leiloeira, geralmente, quando você arremata o bruto, não fica te cobrando para fazer esse pagamento Não te pressiona para fazer esse pagamento Tudo que fugir do normal, é importante desconfiar e não fazer essa transferência E no caso de golpe, denunciar? Exatamente, no caso de golpe, primeiro passo Banco, para tentar bloquear esse valor que foi transferido Segundo passo, registro da ocorrência na delegacia mais próxima ou através da delegacia virtual Obrigada, delegado, pelas suas informações, um ótimo dia Loares, foi o que o delegado falou Cada vez mais, né, esses golpes estão mais idênticos às páginas originais Então a pessoa tem que ficar atenta aos pequenos detalhes E jogar sempre aquele nome da leiloeira num site de um buscador, por exemplo Saber se tem reclamação, se tem gente falando também de golpe E se por acaso, né, a gente torce para não virar vítima Vira aqui até a delegacia e denunciar, Loares Ô, Nayara, inclusive, estou recebendo uma mensagem Ô, Loares, vocês falando aí sobre o golpe do site de leilão Meu tio, que mora em Goianésia, perdeu 150 mil reais na compra de um trator em um site de leilão Olha para você ver, 150 mil reais ele comprou um trator E o que acontece, é isso que o delegado está dizendo Gente, a pessoa pega o site Eu vou dar um exemplo aqui, não é propaganda nem denegrindo a imagem da empresa Eu conversei com o advogado da VIP Leilões É uma das maiores empresas de leilões virtuais do Brasil É uma empresa legalizada Essa empresa é a maior vítima também Porque os bandidos pegam as fotos e até o uniforme, né, dos funcionários Que aparecem lá com a logomarca e tudo mais Eles criam sites falsos, né, e dão o endereço da VIP aqui em Goiânia No Brasil inteiro tem essa empresa Mas eles dão o endereço aqui em Goiânia, né, que fica ali na Esplanada dos Anicuns Eles dão o endereço, a pessoa vai lá, o carro existe Porque o site oficial divulgou Só que na hora de fazer o pagamento cai na conta dos criminosos Então é preciso ficar atento E para saber se a empresa, se o leiloeiro é legalizado Tem o site da Junta Comercial do Estado de Goiás Todos os leiloeiros autorizados a trabalharem aqui em Goiás Estão lá na inscrição JUSSEG, né, você entra lá no site Você descobre, tem até um link lá Para você descobrir se a pessoa é ou não autorizada a trabalhar com leilões E outra, né, meu amigo, não paga nada antes de consultar alguém Um advogado, um delegado, um policial, ir para a internet Não tenha pressa em fechar negócio para você não ser vítima dos bandidos